Ah, gente, olha o que eu trouxe hoje em dia. Já que a gente veio fazer o book da Jaque, então eu vou usar o ralador e vou mostrar pra vocês como que eu uso o ralador. Jaque, vocês pediram, tá aqui, tá na mão, não é isso? Olha lá, beleza? Vamos fazer, vamos fazer. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.